Fala, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 19 de junho, um domingo, gente. Ontem foi incrível! Ontem foi o primeiro show da Six Contes, né, gente? Foi em um parque, em um lugar aberto. Foi muito legal. Hoje já vai ser em um lugar fechado, vai ser um show indoor, ok, gente? Mas eu tô muito animada. Ontem, de verdade, não tinha como ser melhor. Foi muito legal. Eu tô aqui já preparando a minha voz pro show de hoje, porque a gente tá bem funk aqui. Foram quatro dias seguidos de ensaio e agora quatro dias seguidos de show. Então tem que cuidar bastante da voz pra ela aguentar aí essa pancadaria. Então vocês vão acompanhar aí um pouquinho do meu dia, um pouquinho de tudo que eu tô fazendo aqui para preparar, beleza? Valeu! Muito legal, galera! Digo que acabou, você esconde na hora que nunca me amou. Digo que acabou, gente! Digo que acabou, gente! E aí! E aí! A CIDADE NOISE FESTIVAL! Everybody, give it up for six continents! Good evening, everyone! I hope you guys are enjoying the night. We are six continents! We're so excited to be here. So thank you so much for everyone. You can come from Closer, guys, everyone. We just want to see you all jumping! Give it your faces! Sing your best! So, I hope you guys enjoy it! 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 If you don't understand the word, because it's in Portuguese! Okay? But let's move on with our show! And to this song that we are doing right now, I think I need help from you guys! Are you guys gonna help me? Okay! So, let's have a little rehearsal! So, I'm gonna sing it! And you guys repeat! Okay? Is that good? Yeah! Okay! So, let's try it! Yeah! So... Go! 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 Yes! It is a Wolf! Go! One, two . One more time, one more time! One, two . Oh, you have a most deep, let's a wide dive! Go! All you have a most deep, let's a wide dive! That way, you got a little peek! Okay! That was good! Ah! Amém. 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 Olá, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Estamos voltando para o hotel. Na verdade, estamos indo jantar e está bem tarde. Eu não faço a mínima ideia de coração. Mas eu acho que são 11 e pouco da noite. E está todo mundo aqui, mas ninguém está entendendo o que eu estou falando. Porque ninguém fala português. Sim. Mas hoje foi... Agora, diga oi. Olá. Não, isso é espanhol. Oi. Então, a gente está voltando para o hotel agora. E hoje foi incrível. Não tenho... Está bem escuro, gente. Desculpa. Mas eu não tenho nem palavras para descrever como foi hoje. Vocês vão ver os vídeos. Foi... Lindo!